Olha, gente, eu botei um trabalhador pra fazer aqui uma cerca pra quando chover eu botar roça, se Deus quiser, quando pegar o inverno, né? Aí eu aproveitei olhando o trabalhador e cortando as vassouras, viu? Aí achei um ninho de galinha, olha, gente, onde a galinha tá pronto. Depois eu vou, quando ela sair, aí eu vou mostrar pra vocês os olhos. É, não mexa não, senão ela vai fugir. Peraí que eu vou focar a cama. Porque se mexer ela foge. Não sei se vai dar pra ver. Olha ela, olha. Tá pondo. Deixa ela quietinha aí. Bem, meio no mato. A cerca não foi, mãe? Já tirou? Olha ali, os meninos. Não, não dá roça não, então não tem a roça. Até papai veio olhar, papai se animou. Pegou a bengalinha. Foi, aí veio olhar o trabalhador, derrubando a cefa. Foi, veio olhar os meninos. O menino tá ali longe. Foi, ali. Não dá pra gravar, não dá pra pegar ele. É, graças a Deus, hoje deu certo. Foi, mãe? Foi, graças a Deus. Passei umas duas semanas, foi três semanas o trabalhador. Foi, a gente procurando trabalhar dois sem achar. Aí hoje veio quatro, graças a Deus. A cerca daqui já foi tirada e botada lá em cima. Mas vai ficar bonito tudo geladinho, Luana? Vai, vai ficar limpinho. Quando tiver tudo limpinho, vai ficar muito lindo. Aí a mãe já achou essas vassouras, não foi, mãe? Foi. Aqui no mato. Porque depois esse mato vai ser tirado, né? Aí ninguém mais achou. Olha, gente, o trabalhador foi almoçar. Aí eu vim só mostrar pra vocês aqui, que eu mandei eles tirar a cancela pra botar lá em cima, na seca, onde eles fizeram. E aí mandei eles fazerem essa portinha aqui. Foi, a gente tirou aquela cancela que tava muito... Foi, e mandou fazer essa portinha aqui pra entrar na horta. Porque nós precisamos da cancela. É, pra botar lá em cima. É, não, é umas pessoas andando. Ah, eu tô fazendo um monte de coisa, né? E aí? Ah, onde, hein? E aí? Ah, é verdade. Lá na estrada. Não sei, mãe, deve ter quebrado alguma coisa. Sim, gente. Aí deixa eu mostrar, né? A horta como é que anda. Os coentros. A cebola ali. E eu todo dia tô aqui dentro, limpando pra não deixar o mato crescer de novo, né, mãe? É. A tarde eles... Que jeito, hoje a tarde eles vão limpar aqui, porque o pé de abóbora não tá botando mais não. É, ele amarelou, não foi, mãe? Depois que a gente limpou a redor, não foi? Foi mesmo, ele não vai botar mais não. Eu já tirei a abóbora. Foi, colheu. Vou levar pra dentro de casa e mandar eles levarem, mana, que tá muito pesado, eu não posso não. Aí vou mostrar. Olha, eles arrancaram a cerca toda que tem aqui. Foi. As estacas que não festou, ele botou ali em pé. Agora eu vou mostrar a cerca que eu mandei fazer. Aqui, se Deus quiser, quando chover, eu vou botar a roça. Plantar fava, milho, feijão. Vou plantar de tudo. Batata. Vou plantar um... E plantar outro pé de abóbora, né? Vou plantar outro pé de abóbora e vou plantar batata também e um em cinco torceiras de banana. É. Agora a gente vai subir ali e ver se acha o ninho da outra galinha, né, mãe? E mostrar a cerca que eles fizeram. E vou mostrar a cerca que eles fizeram hoje. Olha, gente. A minha boca é uma cancela que tava na horta, olha. Olha a cerca que eles fizeram hoje. Eles foram almoçar, chega já. É. Vai almoçar, chega já. Olha a cerca, gente. Olha a cancela onde eu botei, ó. É. Essa cancela tava na horta, mas tava muito grande, né? É. Aí, Luana, deixa eu... Bota a cancela lá, mãe. E aqui, bota um pouquinho mais estreita na horta. É. Aí, gente. Aí, finalmente a cerca foi... Foi, é. Por causa de Deus. Foi colocada hoje. Retirada dali de baixo. Eu vou fazer essa cerca hoje, ó. É. Porque aqui pra baixo eu vou fazer a minha roça. É. Se Deus quiser. Olha, filho. Olha, Luana, mas que coisa linda, Luana. Meu sonho era botar esse pé de jabuticaba pra dentro, Luana. É, ó, gente. Esse aqui é um pé de jabuticaba. É. Tava dentro do cercado. Era. E aí eu queria cercado. Em modo das vacas... Olha, tinha vez, Luana, que eu tava chupando jabuticaba. Desceu muito de gado. Ah, coitada de Deus. É, os bezerros do meu cunhado, que fica aqui nesse cercado aqui. É, os bezerros... Que o terreno é o mesmo, né, mãe? É, o terreno é o mesmo. Mas aqui meu genro cria cinco bezerrinhas. É, cinco bezerrinhas ele cria. Aí... Ela chupou no jabuticaba, aí elas diziam, eu tinha medo. Eu tinha medo. Agora, olha, que coisa linda, coisa... Agora eu não vou ter medo de mandar cerca, né? Elas não fazem. É. Olha, que as coisas de Deus é perfeita, Luana. É perfeita, olha. É. E ele... Aí ficou dentro do pomar. De fato, Luana, olha. Eles tiram essas estacas daí. Qual é a época que jabuticaba bota? Mãe sabe? Não, gente. O ano, a época do ano? Sei, mas esqueci, Luana. É. Já, pra mim, já era botar flor, não é? Acho que ela já tá florando. É, quando tiver jabuticadinhas... Na semana santa, teve as que já tem, Luana, em abril. É, acho que é isso mesmo. Março pra abril. Quem souber aí, gente, bota aí nos comentários se você sabe qual é a época, né? Não, eu sei, porque eu tô esquecida, Luana. Olha, gente. A gente já me ensinaram, Luana, que disse que é pra fazer uma barroca e botar água todo dia. Diz que ela bota duas safras por ano. O céu é, Luana, você mandar fazer o buraco, a barroca e botar dois... Três barros de água todo dia e pronto. Puxa, fica todinha, Luana. Então, vamos lá até o final. Olha, mano, que coisa linda, eu chupando manga rosa e com medo das vacas também, chucou dentro, olha. É. As coisas de Deus é perfeita, Luana. Já, já, daqui uns dois meses já tem manga rosa, né, Luana? Obrigada, meu Deus. Não, Luana, não tá nem florando. Não? Não. É em janeiro, né, parece? Não, peraí. Fevereiro no carnaval já tem elas bem inchadas, mas não tá madura ainda não. De fevereiro pra massa aqui tem. Pronto, ó. Pé de manga, pé de jaca. Tanta coisa linda que Deus deixou no mundo e tá dando a gente, né? É. As coisas de Deus, Luana, é ser. A gente tá olhando aqui, como é que ficou o serviço da cerca? Eu queria, Luana, ver se o pé do caju amarelo ficasse dentro, olha. Ficou. Ficou, Luana. Agora, Luana, a parra do cajueiro, Luana. Só que ficou bastante cajueiro ainda aqui dentro do cercadinho, não foi? Olha, Luana, os cajueiros que ficou dentro, dois por dentro, vai botar agora, porque quando esses que tem capim não bota não. Não sei porquê, quando planta capim, Luana... Destrói as frutíferas, né? É, é muito, bota caju, mas é bem fofinho, não carrega muito. Aí, Luana, tudo que vai se aguentar do capim todo que eles vão limpar, aí, Luana, vai carregar, que nem diz o primeiro, eles carregam que fica assim, Luana, tá vendo? Olha, gente, eu mandei passar a cerca, porque eu quero botar a roça quando chover, vai ficar tudo... Isso aqui vai ficar tudo limpinho, viu? Quando eu pagar pra limpar, vou pagar pra limpar, porque eu não limpo o mato, não. Na minha idade, né? Não aguento. Aí vai ficar tudo limpinho, esse pezinho de manga rosa que eu plantei, e ele já tá se afrejando, ó. Tá até uns cachinhos de flor ali, Luana, olha. Uhum. Aí, gente, eu vim chupar a manga rosa, as vacas desciam, os bezerros desciam, eu corria com medo. Agora, graças a Deus, ficou dentro da cerca, o gado de meu gênero saiu daqui pra lá. O meu gênero ficou pra lá. É, é um toco, um pedaço de toco. Acho que não, ela é seco. Não, ela tira a casca, Luana. Ah, é? Ela já levantou na casca, você vai tirar a casca. E eles não fiz isso, não. Gente, aí eu vim mostrar pra vocês a cerca, aí achei um ninho de galinha, que elas põem no mato, achei e achei outro ali, Luana. Lá em cima? Mas não tem ovos, não. Bem aqui, Luana, eu vou mostrar pra elas. Eita, Luana, cadê a bacinha de botar os ovos, hein? Eu vou pegar a galinha. Tá ali, mãe, ó. Uma bacinha ali de botar os ovos, pra achar o ninho de galinha. Achou, ó, gente. Ó, gente, bota, Luana, bem aqui pra elas verem. Olha, gente, eu achei o ninho de galinha. Como é que mãe faz? Uhul. Vai, olha. Uhul. Achou. Achei o ninho de galinha. A semana passada a gente tava perreada, ó. Tava bem atrás de casa. Só que com o mato, não tava vendo, né, mãe? Ela, 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 ela está põe no mato. Mas no verão, ela procura a minha. Ela já deu de carro. Pronto, já tem uma aqui. Eita, mãe, olha ela aí, ó. Ela tá galinha. Sim, no ninho lá, deu 12 ovos. Não foi, mãe? Aqui tem outra. Aqui já tem outra. Acho que ela tá choca. A pretinha. É. Mas não vai mexer nela não, né? Vou, Luana, porque ela tá choca. Eu tenho que levar ela pra prender, pra largar o choco, Luana. É, peraí, rapidinho. Deixa eu captar ela aqui. Peraí. Não, o pessoal não vê que é preta. Pronto, pode mexer. A bicha, você, deixou pegar. E depois de pegar, eu não aguentei o peso dela, ué. E foi, Luana, a asa dela que ela bateu. Vixe, machuca, né, mãe? Machuca. Nela só tem um ovo. Ela ainda vai pôr, Luana. Ela ainda não pôr, Luana. Era pra ter deixado quietinha, não era ou não? Mas não, minha filha, que ela tá choca. Eu tenho que tirar ela pra largar o choco. Ah, é pra largar o choco. Porque eu não posso deitar ela nesse solquente, não, Luana. Porque agora é verão. É. Eu aqui entendo de tudo, Luana. Olha, gente, terminei o tapete da pia. Esse é pra ela botar na pia, assim. Agora, amanhã, vou fazer o pequeno da geladeira, pra ela botar no pé da geladeira. Depois, no outro dia, eu faço do fogão. No outro dia, eu faço do banheiro. Aí, eu passo uma semana pra fazer o jogo de banheiro. O jogo de cozinha, né? Aí, hoje eu terminei. E vou mostrar também a conchinha de antigamente, que a gente tirava o feijão da panela. A gente não. Era a minha mãe, a mãe de Siverino. Aí, eu dizia, não, Siverino, tu tá lembrado com a tua mãe. Chegou a tirar o feijão com a conchinha de coco. Da quinguinha de coco. Naquele tempo, chamava quinguinha. Do queigo do coco. Do queigo do coco. Sim, aí, ele disse que lembrava. Aí, eu fui. Quando Luana rapou o coco pra fazer o doce. Ontem, isso. Foi ontem. Aí, eu disse, ô, Siverino, pô, faz, faz a conchinha, pra eu mostrar, pra eu botar no meu vídeo, pra mostrar as meninas, que tem muita gente que não alcançou, não sabe o que é. Aí, ele fez, ó. E vou mostrar pra vocês. Acredito, naquele tempo, eu não tinha concha, não. Naquele tempo, eu não tinha concha, não. Minha mãe, a mãe dele. Mexia o feijão. Era uma panela de barro. E mexia o feijão, a concha, o que era? Olha a concha, o que era, olha. Aí, depois... Aí, ela já tinha a concha depois. Eu lembro que ela mexia o leite com a concha de alumínio. Aí, pronto. Mas, antigamente, minha filha, ninguém comprava nada, não. Fazia tudo do que... Se virava o que tinha da natureza. Quer dizer que tudo é da natureza, né, Leandro? É, é verdade. Até o alumínio, né, que a pessoa faz. É, tudo é da natureza. Mas, eu digo assim, ele se virava o que tinha. Não comprava, não. Naquele tempo, as mulheres não pegavam dinheiro, não. Só o marido que pegava no dinheiro, mas só dava pra comprar as coisas de precisão. Era fazer tudo do que tinha. Se virava o que tinha em casa. Se comprasse um coco na... Na Semana Santa, quando comprava o coco, pra fazer o peixe no coco, aí já guardava o quenguinho de coco pra fazer as conchas. Aí, Deus mostrou aí os detalhes, mãe. Sim, olha. Aí, pega o quenguinho... O quengu do coco, chama o quengu. É. Aí, faz esses buracinhos. Aí, fura... Meu pai furava com o espeto. Ele furava... Botava o espeto no fogo. Quando o espeto tava quente, ele furava. Mas, Severino, ontem, furou com o bico da faca. Foi. Ele furou com o bico da faca e arrumou o pauzinho. Ela arrumou o pauzinho. Lá, tirou... Foi ali pro cinto. Tirou o gainho de mato e fez o cabinho. Aí, tirava o feijão da panela. Eu acho que até hoje os índios devem fazer isso. Com certeza. Não é índio mesmo, Luana. Com certeza a gente mesmo. Que ainda tem muita pobreza no mundo. É verdade. Tem lugar que é tão pobre. Eu acho que ainda hoje tem. É mesmo? É. Eu ainda cansei a minha mãe tirando o feijão. Com o quenguinho de coco. A mãe pediu pra o papai fazer só pra mostrar pra vocês. Só pra mostrar pra vocês as coisas de antigo amigo. É. E a gente tá aqui na faxina do quartinho, né, mãe? Porque vão ver os colchões aí fora. Foi. Mas, quando tiver arrumadinho, a gente mostra mais detalhes. É. É, mãe. É, muito bem. É. Aí a gente vai largando o vidinho de hoje. Por hoje. Terminando. Por hoje é o vídeo de hoje, minha linda. Que eu não tive tempo de fazer mais. Porque tanto eu tava terminando o tapete. Como eu tava olhando os trabalhadores. Era. Hoje foi uma trabalhada. Foi uma trabalhada. Quando a gente não olha os trabalhadores. O serviço atrasa mais. Mas tem que tá orientando, né, mãe? Atrasa mais. E a gente tá orientando como é. É. O que é que tem que fazer. O serviço, minha linda. É. Espero que vocês curtam bem muito o meu quanguinho de coco. É. Meu quanguinho de coco. E que Jesus Cristo potreja vocês. Dê muita saúde, paz, amor, harmonia. Tudo que vocês desejam em sua vida. Que Jesus realize seus sonhos. Um beijo pra vocês. Uma abração. Não tem gente, alguém, Luana, que pediu um beijo e abraço. Tem, tem. Eu vou falar o nome. Foi a Fabiana Moura. Ela é de Rio Branco, no Acre. Fabiana Moura, do Rio Branco. Pediu um abraço. Foi, Luana? Foi. Pediu um abraço. Um abração, minha lindona. Minha bonequinha de porcelana. Apesar de não te conhecer, mas eu te amo pela tua palavra. E quem mais? É, e a Rose. E a Rose. Ela não falou de onde é, não. A Rose, ela não falou de onde mora, mas é onde ela ficou. Ela pediu pra gente mandar um beijo pra ela. Foi. Um beijo pra Rose. Um abraço pra todos que estiverem aí. E pra todos inscritos. E pra todo mundo. Porque eu amo o próximo como a mim mesma. Um abração pra todos. E um beijo pra todos. Dona Maria Tereza. O Robertinho. Dona Eva. A Dona Hermelina. Dona Hermelina. E todo mundo. Todo mundo. Que acompanha a gente. Um beijão. Todo mundo que acompanha a gente. Que não dá pra eu falar no nome de todos, porque eu esqueço. Agora aqueles que pedem, a lua não nota. É, eu anoto os que pedem aí nos comentários. E pra todos um abração. Que Jesus Cristo dê muitos anos de vida a vocês. E eu amei minha colchinha de queijo de coco. É, até o próximo vídeo, gente. É. Tchau. Tchau. Uhul. Eita, Luana, tem que cantar no próprio DC aí outra música. Mas eu vou cantar bem linda pra vocês. Uhul. Em meu castelo de sonho, você é a rainha. O meu céu tem estrela, vocês vivem a brilhar. Eu te amo, minha linda. Eu te amo, meu bem. Sei que é a minha vida. Já não posso viver sem o seu olhar. Uhul.